As chamadas revoluções árabes foram acompanhadas de uma certa regressão nos direitos das mulheres. Esta é a conclusão de uma conferência de um fórum de organizações feministas da área do Mediterrâneo que terminou este domingo em Fez, em Marrocos. Para uma das organizadoras, a questão é de saber o que virá depois, em especial quando o que está em causa é a liberdade e os direitos das mulheres. Falámos de temas políticos e económicos para salientar o futuro do papel das mulheres. A conferência tenta assim abordar uma questão cada vez mais atual face aos protestos feministas na Tunísia para incluir a igualdade de direitos entre sexos na nova Constituição. Os vários casos de violações, detenções ou espancamento de mulheres durante a revolta no Egito e nos meses que se seguiram ilustram igualmente um triste desfecho para a série de revoltas protagonizadas igualmente por manifestantes femininas. O que é 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 o que Obrigado.